Galera, é o seguinte, eu tenho um vídeo pra mostrar aqui para vocês. Isso mesmo, pessoal. Um canal do YouTube que se chama TheFuckBomb postou um vídeo em seu canal do YouTube da nova parte 3 de Esquibritolite77. Isso mesmo, galera. E vai ser nesse vídeo que eu e vocês vão estar reagindo e analisando juntos essa nova parte 3 de Esquibritolite77. Então, espero realmente que vocês gostem desse vídeo. E sejam ações. Let's follow up. Opa, galera, já começou aqui, então vamos ver como vai ser, beleza? Eita, tá. Vamos ver. Ah, tá. Que nem na parte anterior, que veio o pessoal, né? A equipe ajudou, né? E apareceu essa moça aí. Aí, ó. A gente deu o join, que legal. Beleza. Tá. E agora? Vixe, tá chegando mais tropa, né? Nossa, chegou o nego. Vixe. Ah, agora começou a batalha. Pelo amor de Deus. Cadê os titãs, mano? Pra ajudar, velho. Eita, olha os caras, mano. Olha. Eita, porra, mano. Os caras é brabo mesmo, hein? Meu Deus. Tá. Olha. Beleza. A porra. Nossa. Ih, o bagulho era ter ligado. Nossa senhora, velho. Que bagulho louco, cara. Meu Deus. Eita. Olha, mano. Tá. Eita. Mano. Que isso, velho? Caraca, tricotando de fundo de daylight, mano. Que isso? Nossa. Derrubou geral. Tá porra, mano. Eita. Eita. Caralho, que cena foda, mano. Salvou. Salvou ela. Isso. Levou pra outro lugar. O que fazem aqui? Saiam. Caraca. Minha vez, minha vez. Que isso, mano? Caraca, velho. Mano, que foda, tá? Vixe. Vixe. Alguém está morrendo. Caraca, o TV me apareceu, mano. Meu Deus. Tá. Vixe. Agora, F pro... Pra privada, mano. F. Tome. Eita, mano. Vixe. Ah. Derrubou a TV. Pelo amor de Deus. Eita. Nossa. Matou já. Carai, com certeza. Vixe, Maria. Ih. Quem é que tá atirando? Ah, o outro ali, velho. Eita, chegou as tropas. Vixe, mano. Ah. Ai. Destruiu a TV. Nossa, mano. O cara sempre sai danificado, né, mano? Aí demora o quê? Dez episódios pra ele poder aparecer de novo. Vixe. Evaporou o cara, mano. Caraca, mano. É que às vezes ele tá em outro idioma, né? No caso. Tá. Meu Deus. Beleza. Vixe. Nossa. Vixe, Maria. Ah, derrubou. É muito lento. Caraca. Tá. Ih. Alguém atirou. Ah, tá. Vixe, mano. É, mas o TV meio... Tá meio que broxando, hein, mano. Tá bem, né? As privadas tão evoluindo. Vixe. Caraca, mano. Você não tá bem, né? Eu acho que ele foi... Teleportando todos pra base. Vamos aqui, vai. Tá, então o geral vai pra base. Eita. Ah, tá bom. Vixe, Maria. Não pode escapar dessa vez. Caralho. Caraca, que foda, mano. Mano do céu. Meu Deus do céu, cara. Apareceu aquele astro lá, mano. Esqueci o nome dele, mano. Mas caraca. Vixe, mano. Apareceu. Agora o bagulho vai feder da hora, hein, mano. Nossa, a batalha vai continuar ainda, velho. Nossa, talvez tenha a parte 4 desse episódio. Ou vai lançar o episódio 78, né, mano? Mas caraca, sensacional. Mas beleza, gente. Bom, terminamos de reagir aqui, né? Vamos tentar analisar aqui, né? As cenas que foram importantes, que apareceram até agora, tá, gente? Então, beleza, né, galera? Então, bora fazer a análise completa. Bom, galera. Eu vou estar colocando aqui na velocidade em 1.5 aqui, tá, gente? Porque pra não enrolar muito aqui também, tá, gente? Pra poder passar em um tempo bom, assim. Eu só vou pausando se eu não conseguir acompanhar direito enquanto eu estiver explicando pra vocês, beleza? Então, bora lá. Bom, começando aqui, tá, gente? É, tirar aqui o som, né, claro. É, bom. Aqui mostra aqui que a mulher ajudou a gente, né? No caso, né? Que chegou o reforço, né? Na última parte que também tava lutando contra as privadas, né? No caso. Aí depois vai lá e chega toda a tropa toda. Aqui já é batalha. Aqui é mais a batalha. Mostrando poderes. Mostrando novas máquinas, sabe? E aqui apareceu essa privada gigantona aqui que destruiu com tudo. E teve essa cena muito foda dela pegando as armas e indo já pra cima com tudo. Custe o que custar. Mas ele foi lá e quando ele realmente ia atirar, vai lá e apareceu essa outra mulher e salvou ele. Vou ela pra base, acreditamos, né? No caso. E aí vai lá e chegou esse outro carinha aqui também que a gente já tinha visto ele antes, né? No caso. E falando pras privadas também que, tipo, fizeram parceria, sabe? No caso, o que vocês estão fazendo aqui, né? Que o pessoal ainda não tá entendendo muito bem, tá? Aí vai lá e ele tá ali ajudando o pessoal, atacando os poderes, atacando as coisas todas. Mas realmente foi bem difícil de eles conseguirem lutar contra isso aqui, tá, gente? No caso. Aí foi lá e aí logo em seguida apareceu já o TV Man atacando com o braço só. E foi lá e ele apareceu em outro lugar, tá, gente? Realmente vemos a aparição já do TV Man, beleza? E aí começou toda a batalha com esse gigantão. Ele ficou passejando e ficado. Evaporou o bicho. Enfim, várias coisas acontecendo aqui. Aí depois chegou esse outro aqui que também veio danificando o TV Man aqui, ó. No caso, veio danificando o TV Man, ó. Que derrubou ele aqui pela sua velocidade. Tacou os raios nele aqui e o TV Man não tava aguentando. E vai lá. Uma máquina tentou, né? Disparou uns lasers aqui. Só que foi destruído de qualquer jeito, tá, gente? Mas depois foi lá e o TV Man levantou e ficou putaço matelando já, passando facão. Três, quatro vezes no cara. Foi lá, tirou a máscara dele e depois esmagou a cabeça da privada, mano. Realmente foi bem pesada essa cena. Foi bem daninha também, né? No caso, mas vixi, Maria, mano. E a qualidade tá insana também, né, mano? Pelo amor de Deus, né? Aí apareceu outro aqui que também tá bem. O pessoal tá bem. Apareceu esse cara aqui que também meio que possui as privadas, né? No caso, que teve uma parte que ele tava participando, né? Que a gente viu como que ele é em prática, né? No caso, que ele é bem insano também, né? No caso. Aí depois foi lá e chegou mais as tropas, né? Chegou esses outros astros aqui. Aí depois foi lá e chegou, por último, esse último astro aí que, pelo amor de Deus, esse aqui vai dar um trabalho do caralho, mano. Olha ele aqui. E, pelo amor de Deus, cara, nossa senhora, mano. Cadê o G-Man? Não sabemos. Mas, cara, esse aqui vai dar um trabalho do caralho, beleza? Mas, enfim, é o que realmente conseguimos analisar porque aí o episódio termina por aí, tá, gente? Então, acreditamos que na parte 4 do episódio 77, que eu acredito que realmente tenha a parte 4, vá e tenha essa batalha aqui entre ele e o TV-Man, tá, gente? Aí no caso. Aí depois ele soltou a frase aqui, né? Que as legendas tá aqui, ó. Mas não tá aparecendo, né? No caso, porque eu desativei, né? É, eu desativei. Aqui ele soltou a frase falando que, ah, você não vai poder escapar dessa vivo, né? E tal, né? Que agora você não pode escapar, né? Enfim, aí depois foi lá e o TV-Man não demonstrou nenhuma reação porque a TV dele tá quebrada. Mas, enfim, ele tá frio e calculista. Acreditamos, é pelo jeito dele aqui todo sério, né? No caso. Mas, enfim, o cara ficou bem detonado, no caso, com esses astros aí. Porque já vimos que realmente os astros tão bem evoluindo. Estão evoluindo bastante e que os TV-Man não tão conseguindo dar conta sozinhos, beleza? Mas, enfim, galera. É o que realmente consegui analisar aqui com vocês, tá, gente? Em relação a sobre essa parte. Que, no caso, só mostrou mesmo os astros, tendo mais batalha. E a aparição, né? Que, no caso, os dois pontos positivos, não. Os dois pontos importantes que aparecem aqui nessa nova parte é que o TV-Man apareceu. Logo em seguida apareceu esse outro astro aí. E encerrando isso aí mesmo, que bem provável que na parte 4 ou no novo episódio. Mas, acredito que seja na nova parte 4 de Skibituality 77. Que tem a batalha já entre o TV-Man e ele, eu acho que apareça mais Titã, algum Titã lá. Ou sei lá o quê. Bom, eu não sei como que vai ser. Mas, acredito que, tipo, vai ser realmente a batalha aqui neles, né? No caso. Mas, enfim, galera. Bom, é o que eu consegui realmente reagir aqui com vocês. E também analisar junto com vocês aqui desse novo episódio 77 aqui. No caso, a nova parte 3 do Skibituality 77, beleza, gente? Mas, enfim, galera. Esse foi o Me React e um pouco, né? Minha asa completa aqui desse nova parte 3 aqui de Skibituality 77. Bom, gente. Esse foi o vídeo para o Remot que vocês tenham gostado, galera. Esse foi o Me React e um pouco, Minha asa completa aqui da nova parte 3 de Skibituality 77. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Galera, adorei demais reagir esse novo episódio. E, no caso, novo episódio, não. A nova parte 3 aqui de Skibituality 77, tá, gente? Realmente foi bem insano mesmo. No caso, os dois pontos importantes mesmo aí foi a aparição do TV-Man. E também desse último astro aí que, cara, nesse último episódio aí, meu Deus do céu, mano. O TV-Man ficou bem detonado com os astros ali, né? No caso, que realmente teve só batalha, só demonstração de poder. E é que achamos que agora os titãs normalmente não vão dar conta assim, né? Porque nos episódios anteriores, eles nem saíam machucados, sabe? Conseguiram aguentar... Conseguiram, né, aguentar o tranco sem nenhum problema. Mas agora eles estão realmente ficando bem detonados agora, né? No caso. Mas, enfim, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, é claro, né, gente? Já deixa o seu like e inscreva-se no canal. Ativa o sino das notificações para você também nem o conteúdo que eu estou postando aqui no meu canal no YouTube. Eu posto vídeos em segundas, terças, quintas e sextas-feiras, às 17 horas e 45 minutos. E eu faço lives de quartas, sábados e domingos, às 13 horas da tarde, beleza? Então não pegue os dias da semana e os horários que você não vai se arrepender. E também, gente, compartilhe esse vídeo para qualquer pessoa que você conheça. Que vai estar ajudando demais a mim e, principalmente, pelo futuro canal. E também, gente, comenta mais o que você achou no meu vídeo e, principalmente, dessa nova parte de texto de Escribitoria C37. O que você achou disso tudo no geral, beleza? E também, gente, no link na descrição vai estar mais sociais, caras, para o nosso vídeo do Discord e, entre outras coisas, link na descrição. Bom, gente, já falei tudo. E a gente se vê no próximo vídeo. Então, até mais. Falou. E até a próxima. Deixa eu vir cá. Eu fui. Eu falo. É nóis. Tchau, 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 tchau.